Ele fez que era seu, menino. Aí tu vai fazer. Não tem nada. Não vou usar a ingestão na bunda de mim mesmo. É, você, você, você é danada. Não, mas ele vai tomar na bunda aí. Aí devagar, bicho, pelo amor de Deus. Aí devagar, bota tudo não. Ai, meu Deus. Ele olha, não olha, né? Ai, meu Deus. Bota alto. Ele ficou olhando pra parar, vê? Se tu tiver, solta esse braço. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ô, doutor, ele é assim mesmo. A mãe dele diz que ele morre de medo. Morre de medo a mãe dele diz. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele passa mal mesmo, doutor. Ai, meu Deus. Ai, devagar. Ai, meu Deus. Peraí, Raminho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, devagar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, tá bom. Peraí, Raminho. Ai, meu Cristo. Ai, meu Cristo. Já tirou. Tirou. Ai, meu Deus. Tira. Ai, meu Cristo. Não, ai, tá bom. Ai, meu Deus. Já deu. Já deu. Ai, meu Cristo. Já deu, menino. Ai, meu Cristo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.